o botão de ouro flor do cerrado ou jupiede ou ainda xilis lec é a planta que apresento hoje vem comigo que eu mostro o cerrado para você há uma boa variedade do gênero xilis em minha pesquisa online encontrei 10 espécies são elas xilis esperula xilis brevifolia xilis ciliata xilis jupicai xilis macrocefala xilis savanensis xilis esquizascine xilis tortula xilis universis e xilis diformes esta planta é uma erva perene mas as folhas podem perder a cor natural se faltar humildade do solo esta floração que encontrei é no outono de 2024 aqui no distrito federal mas segundo fontes floresce também na primavera e no verão isso varia de acordo com a região eu ainda não havia percebido a presença dela até este outono apresenta flor amarelada e por isso recebeu o nome de botão de ouro e é uma das muitas plantas que recebem também o nome de sempre vivas mas há também outros nomes populares como macaca erva impinge os motivos desses nomes explico adiante a polinização é por besouros respas e moscas a proliferação é por sementes mas também por brotação cultivadores orientam quanto à irrigação esta deve ser com água filtrada diretamente na terra não molha as folhas e nem as flores controle a quantidade de água para não molhar demais e nem de menos se observar que a terra está bem úmida não precisa regar eu encontrei botão de ouro no terreno úmido de fato a descrição botânica diz que ela ocorre em fisionomias campestres em terras sazonal e permanentemente úmidas ou alagadas devido seu uso como planta medicinal na dermatologia ela recebeu o nome também de erva impinge e de macaca especialmente a espécie chiles laxifolia que é a mesma macrocefala qual parte da planta se usa então segundo informações usa-se a planta toda a planta toda macerada ou fervida com óleo e misturada com favas de comandar na sul uma planta conhecida popularmente como a capô do igapol manaiara comandar a sul comandar capoeira capoeirana e a capurana vermelha o nome científico é campiandra laurifolia um artigo que lhe indica também o suco fresco empregado topicamente sobre partes afetadas para cura da lepra e diversas infecções de pele além disso chiles tem uso no artesanato de plantas secas em arranjos florais no parque nacional da chapada dos veadeiros em goiás tem uma espécie endêmica do centro-oeste a chiles paradisíaca muito procurada por artesãos e se você gosta dessas informações deixa aí o seu like e inscreva-se no canal vem comigo que eu mostro o cerrado para você vambora e aí 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 Obrigado.